Consoante a versão, o novo Megane poderá estar equipado com o regulador de velocidade com o controle de distância que pode ser ativado através do botão na consola central. Um testemunho de alerta verde acende-se e a mensagem regulador com controle de distância é apresentada no quadro de instrumentos de modo a indicar que a função está ativa. O regulador de velocidade com o controle de distância permite manter uma velocidade escolhida, conservando simultaneamente uma distância de segurança relativamente ao veículo que segue à frente na mesma faixa de rodagem. O regulador de velocidade com o controle de distância permite a travagem do veículo até um terço da sua capacidade de travagem. Consoante a situação, o condutor poderá ter de efetuar uma travagem mais forte. É possível variar a velocidade de regulação através dos comandos no volante.